Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite Vai começar os gravamentos do Série Novo do Bom do Gato Preto E é mais ou menos assim Vai Bela de Furi, chega cá, fecha a badinha que tá aberta É só o rir Um, dois, três e... Isso Sim, tá bonito Aí toca bem demais, menino Isso é o meu orgulho Eita miserável, errou a nota aqui, peraí, peraí Vamos embora Um, dois, vai direitinho, pô Isso Tá bonito, oh Isso é bom Não é de novo não, agora ele pega, viu Chama, tá, menino, peraí, vai Chama Uma esposa, mil amantes, dez pistolas Sacanagem, um baricá novinho, eu sei que rola Encomendei um terninho, um chapéu de mafioso E os trabalhos que eu faço não se aprendem na escola Chama, ó Uma esposa... Eita, deu um negócio pra carrega, tá, pô Peraí, pepinha Sacanagem, um baricá novinho, eu sei que rola Encomendei um terninho, um chapéu de mafioso Encomendei um terninho, um chapéu de mafioso E os trabalhos que eu faço não se aprendem na escola Vai fazer uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Errando tudo e cantando de todo jeito Hoje em toda América é ser cantor mesmo Isso aqui é bom pro rato preto Ó Passando em ponto ao povo E cabo extra Ei, peraí que meu bolo tá cheio de curso Enrumi, ó E uma esposa, meu amante, dez pistolas Sacanagem, um baricá novinho, eu sei que rola Encomendei um terninho, um chapéu de mafioso E os trabalhos que eu faço E uma esposa, meu amante, dez pistolas Sacanagem, um baricá novinho, eu sei que rola Encomendei um terninho, um chapéu de mafioso E os trabalhos que eu faço não se aprendem na escola Só uma sacanagem com a danadinha Trabalhando em nome de sensação promove Chama Daquele jeitão Vai Passando em ponto ao povo Eita, amoresta Black CDs Load CDs RD7 CDs O cônxu dos parrenóis O chão da vaca tá alentrando nos pés, velho Que ele pisou no celeiro dos cavalos e ficou todo sujo Eita, porra Será que eu tô ouvindo vozes? Chama Passando em ponto ao povo Durugo na bola, aquele pique Ai, 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 ai Isso é pontinho do gato primo Tá amoresta Brota, vem novinha gostosa Faz o macete Daquele jeitinho que me deixa com vontade Brota na minha base Porque hoje eu tô com sede Dá pra sentadinha que me deixa com vontade Chama Brota, vem novinha gostosa Faz o macete Daquele jeitinho que me deixa com vontade Brota na minha base Porque hoje eu tô com sede Pra você J.S. Paribão O horário de chama Brincadeu lapado de fuzil Com pentão na rabatela Ela tá soltada e me pediu Só pra brincar Brincadeu repos Brincadeu até brinca Brincadeuotte Quer brincar, brincar, toma, brinca com a tchecatela Pra brincar, brincar, brinca com a tchecatela Ela quer brincar, brincar, toma, brinca com a tchecatela Já sabe quem é, né? Pincel, bondido, gato, preto Oh, maçã de copo, pô Eles sem divulgações Com eles tão juntos, tamo junto e misturado Brincados, sua casa de crédito online Chama, prota menorvinha gostosa Faz o macete, daquele jeitinho que me deixa com vontade Brota na minha base, porque hoje eu tô com sede Da tua sentadinha que me deixa com vontade Chama, prota menorvinha gostosa Faz o macete, daquele jeitinho que me deixa com vontade Brota na minha base, porque hoje eu tô com sede Da tua sentadinha que me deixa com vontade Chama, ela me alapada de fuzil Com o pentão na raba dela Ela tá soltado e me pediu Pra brincar com a tia cardela Ela quer lapar de fuzil Com o pentão na raba dela Ela tá soltado e me pediu Vai pra brincar, brincar, ahn, brinca com a tchecadela, vai pra brincar, brincar, toma, brinca com a tchecadela, vai pra brincar, brincar, ahn, brinca com a tchecadela, vai pra brincar, brincar, toma, brinca com a tchecadela, vai pra brincar, brincar, toma, brinca com a tchecadela, vai pra brincar, brincar, toma, brinca com a tchecadela, vai pra brincar, brincar, toma, brinca com a tchecadela, vai pra brincar, brincar, toma, brinca com a tchecadela, vai pra brincar, brincar, toma, brinca com a tchecadela, vai pra brincar, brincar, toma, brinca com a tchecadela, vai pra brincar, brinca com a t Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando Misericórdia Esse vento forte me arrastou pro automotivo E bundão gigante a choqueira mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto E bundão gigante a choqueira mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica com força Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica com força Então vai quica com força Chama papai Meu parceiro MC Jacaré Tamo junto e bichurado viu Refressão papai Meu parceiro Ivan Rei de acessórios Tudo junto Ô Meu parceiro Ernesto Júnior LC divulgações Tudo junto Chama É o DJ Peppa Só pelo solo já dá pra conhecer né papai Solo delicado Tô contra o gato preto Maçã de fogo Tô com fogo E a moestra Daquele recão papai MC Miak Tamo junto Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a drenamina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a drenamina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar o dedo no tapa no vento Vou catucar o dedo no tapa no vento Vou catucar o dedo no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar o dedo no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar o dedo no tapa no vento Vou catucar o dedo no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar o dedo no tapa no vento Vou catucar o dedo no tapa no vento Vou catucar o dedo no tapa no vento Meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios Estamos juntos e misturaram, viu? Meu parceiro é o Flávio Pulguerito, o melhor do campeonato Chama, é o melhor que tá tendo, papai Ruim, isso é burrido Gato preto, defendo parede Não, é a pobre beleza Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Ela já me oculta, botei dentro Vou tá tocada no tapa no vento Vou tá tocada no tapa no vento Vôa Meu parceiro King Prata, estamos juntos e misturados É um impressário, hein? Ô Passando em pouco, ô Tá errado quando esvoar com o salão de coiga Que eu tô com acertado, rapaz Jordão Guimarães Grupo Patada Marco da Pitu, Potência, tamo junto Piseiro diferenciado, nordestino piseiro Chama na pressão, papai, vai Aham Daquele jeitão, ô Isso é bonito, gato preto Quem gosta desse negócio aqui é Ivone, acessório Aquela Potência Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a rabo é quente Carinha de bebê, mas é indecente Não se apaixona por hominem Olha que tarde, anda lá Dela, eu vou até bater palma Dela, olha setadinha Dela, olha setadinha Dela muito gostosinha Dela, eu vou até bater palma Toda, ó Dela, olha setadinha Dela, eu vou até bater palma Ela olha que tadinha, dela muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Olha o beat, olha o beat, olha o beat É o DJ Peppa Chama, ô Daquele jeitão, papai Em nome da sensação, promove Bruno Tancada, Jordão Guimarães é o nome da fera Aí vivo com a fonte potência Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, não vinha entendendo Bailão, ela jogou bombom Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de bebo, mas ainda é cedido Eita, eu deixei essa pata aqui Olha a cê tadinha, dela muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra rama dela, olha a cê tadinha, dela muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra rama dela, olha a cê tadinha, dela muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra rama dela, olha a cê tadinha, dela muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra rama dela Eita porra Será que eu tô vendo visagem? Ou essa música me errou? Passa no pô, pô pô Ela eu vou até bater palma Eu sou pivete, mas não tô buscando 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 Boa, Duca! Ai, 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 ela senta que eu sou demais Ai, 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 ela senta que eu sou demais Deus que eu sou pivete, mas eu tô buscado Deus que eu sou pivete, mas eu tô buscado Ai, 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 ela senta que eu sou demais Ai, 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 ela senta que eu sou demais Deus que eu sou pivete, mas eu tô buscado Eu sou pivete, mas eu tô forçado Eu vou ao bigode, o bigodinho de ouro Chama, ô, Bansani Sensação promove, daquele jeitão Gluto a cada Jordão Guimarães Black CDs, Glow de CDs, RDC CDs Tô aqui na casa de baixar o Djerinho Tijão Tomando uma cachaça com o Imbu Essa daqui é em nome de Master Drive O melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo Chama Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto cacu das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto cacu das puta pra fazer outra mulher Chama Foi tanto cacu de puta voando pra todo lado Tava apanhar de tarde, inchado de mulher No meio da rua tava o braço de Tereza No meio do fio tava as pernas de Raquel Em cima das tenhas os cabelos de Maria no terra Surdeu a casa, tava os peitos desabertos Aí eu juntei tudo e golei bem direitinho Vizou raparinha, micha agora todo Eu junto cacu das puta pra fazer outra mulher Eu junto cacu das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto cacu das puta pra fazer outra mulher Meu parceiro curtezinho vinte, tamo junto misturado, viu? O moral de Alagoas Chama Daquele jeito Meu parceiro Paco da Pitu Alomax é grave, eu era o pedragem do Brasil Foi tanto cacu de puta voando pra todo lado Tava apanhar de tarde, inchado de mulher No meio da rua tava o braço de Tereza No meio do fio tava as pernas de Raquel Em cima das tenhas os cabelos de Maria no terra Surdeu a casa, tava os peitos desabertos E aí eu juntei tudo e golei bem direitinho Vizou raparinha, micha agora todo Pode jogar cacu das puta pra fazer outra mulher Pode jogar o balde vento Ei, ei, desculpa aí, amigo Foi maluco, foi inquérito Eu disse pode jogar cacu das puta pra fazer outra mulher Pode jogar cacu das puta pra fazer outra mulher Essa música aqui é um oferecimento deles, viu? Meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios Tamo junto e misturado Rui, meu parceiro Leão da RV Golf da Novinha, Renomes Meu parceiro DP do Claredão Chama, o rei do Cardeira Sardes, viu? J.D.H. Ô J.D.H. do caralho Tamo junto, meu parceiro Jonathan Ai quem céu, tamo junto e misturado, viu? J.F. da mídia Calma, calma meninas, calma, calma Não se estresse Eu sei que eu sou bonito, mas eu sou casado É cada vez eu tava olhando, eu tava conversa todinha, viu? Pô, aqui é daquele modelo, papai Pai Passando em ponto ou foi E tabo oeste Isso é bondido, gato preto Essa música é boa demais, papai E ao que ver Pela primeira vez Eu treino em todo Ao vivo é gostoso, papai, vai Uma coisa tomou conta Do meu coração Chama Com esse olhar feito De menina Me fez nascer no peito Com uma paixão J.F.F. J.S. Paredão Com um beijo meu Diz aí Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A musa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Momento Pra poder um pouco te ver Daquele que tal, papai Passando em ponto ou foi E tabo oeste Isso é bondido, gato preto Sim Tá bonito Peraí que minha boca tá cheia De cuspa aqui Peraí É bonito E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos meus É ao vivo, papai Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Ah, porra, é um galã, hein? Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Chama Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Momento Pra poder um pouco te ver Mais uma vez, papai Chama aí, ó Princesa A deusa da minha Acho que... Gostei assim, não Deixa eu atrapalhar aqui, ó Peraí, babelho de furigo Alegria Nos meus sonhos Quero te... É porque a gente só Devia encontrar um pouco de cachaça Não aguenta aí, não Quando eu ir pra cachaça, vai Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Momento Pra poder um pouco te ver Chama J.S. Paridão J.S. Paridão A qualidade dos paridões J.S. Paridão 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 JS Paridão, o moral de GQ JS Paridão, o moral de GQ